Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu estúdio de dança. Eu sou Cintia, dançarina e professora de Tribal ATS. Se você ama dançar, é daquelas mulheres que estão buscando uma atividade para voltar a movimentar o corpo, reconectar, resgatar o contato com o seu próprio corpo, através de uma atividade física bonita e gostosa. Se inscreve aqui no meu canal, deixa teu like, curte minhas redes sociais, para que você possa receber tantos meus conteúdos anteriores, os conteúdos que estão saindo, e aí você vai se inteirando dessa história toda, que história é essa de Tribal ATS. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre o estilo, é aquele papo, sabe quando a gente se encontra, se a gente se cruzou, sei lá, estamos passeando no shopping, aí de repente a gente se cruzou e eu falo que eu sou dançarina, sou professora de Tribal ATS, e você faz assim, ahn, não, você não faz assim, mas sei lá como é que você faz, você faz assim, ahn, Tribal ATS, olha, o que é isso, Tribal? Como assim dança Tribal? E eu trouxe esse vídeo inspirado na nossa festa junina, que esteve aqui no Complexo, onde fica o meu estúdio e a escola de dança de uma outra colega, quando uma moça falou, ahn, fiquei sabendo que você é professora de Tribal, o que é dança Tribal? E aí eu falei, cara, esse é um vídeo que faz tempo que eu não faço, claro que eu não falei para ela, espera que vai sair o vídeo, eu respondi para ela, né? Obviamente, e ali, naquele bate-papo, surgiram praticamente, estou olhando ali porque as perguntas estão lá, quatro perguntas, quatro papos, quatro direcionamentos de conversa, aí professora analisando todas as formas de organizar a informação, né, muito prof, mas enfim, foi o bate-papo, eu juro, tá, assim como vai ser o nosso agora. Então, é por isso que eu quero que você se inscreva aqui, por isso que eu quero que você me siga nas redes sociais todas, porque assim você vai conseguir, mesmo que de uma forma pincelada, você vai conseguir compreender um pouco de tudo que eu estou te trazendo, trocando ideia, tá? Você vai entender mais na prática, você vai entender outras, é que eu acho que não são outros aprofundamentos, você vai começar a se abrir para esse universo de ter a dança na sua vida, na sua rotina, e mais do que isso, essa dança ser o ATS, ela poder ser a sua dança, tá bom? Então, não basta só você ver esse vídeo, você precisa continuar se nutrindo dessas informações para você ir cada vez mais compreendendo o estilo na prática, na teoria, por que que vale a pena você dançar, tá? Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho do que que é o ATS, como se eu estivesse trocando essa ideia com você no shopping, ou na minha festa junina aqui, como aconteceu. Amores, a primeira coisa, quando alguém fala para mim, tá, mas o que são danças tribais? Eu, tem dois caminhos que eu preciso percorrer. O primeiro é dizer o que de fato é, e o segundo que não é, tá? Porque o imaginário das pessoas vai longe, né? Então, a gente quer tentar nutrir esse imaginário, limpar, tirar algumas coisas que não são necessariamente, tá? Então, o que que é esse tal de ATS? O ATS, ele é um estilo de dança que, nos últimos anos, estamos em 2023, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, ele passou por várias mudanças. Mas eu, enquanto dançarina do estilo há oito anos, eu sigo usando esta sigla para definir o estilo que eu trabalho, tá? Vou começar por isso, já trazendo uma pitada de complexidade aí, mas vem comigo. O Tribal ATS, ele é um estilo moderno de dança que foi criado por uma norte-americana, a Carolina Nericchio. Ele foi criado na década de 80, 90, começa ali, né? A sua organização, vocês já vão entender o que que é organização, tá? E ATS é sigla para American Tribal Style, ok? E inglês, porque Carolina é norte-americana, ela ainda é viva, inclusive, e ela é norte-americana, tá? O que que acontece? Ela começa a chamar o estilo de American Tribal Style, justamente para mostrar que American é um estilo que ele não é, ele tá longe de querer ser ou representar as danças populares, tradicionais que influenciam esse estilo, que inspiram os movimentos do ATS. Cíntia, que danças são essas? É agora que você tem uma surpresa super gostosa, porque o imaginário faz... Se quando a gente fala dança tribal, o imaginário já vai longe, quando eu te disser as culturas que inspiram os movimentos do ATS, você vai ficar mais doida. Você vai falar, uou, legal esse negócio aí, vou seguir a Cíntia, vou me inscrever nessas redes sociais todas dela, para justamente poder conhecer um pouco mais dessa movimentação e um dia me aventurar nessa jornada de dançarina. Gatas, o ATS, os seus movimentos, eles foram criados, organizados, esteticamente, inspirados na dança do ventre, no flamenco e na dança indiana. Ou a gente pode dizer danças do norte da África, danças do Oriente Médio, danças espanholas e danças indianas. Quando eu falo dança do ventre, flamenco e dança indiana, é para... Desculpa, gente. É para facilitar um pouquinho mais o nosso tal do imaginário. Mas aí, quando você começa a se aprofundar no estilo, você vai vendo que tem muitas danças, além do imaginário da dança do ventre, que você conhece. Você não vai aprender o flamenco, que está dentro ali, né, das danças espanholas, para dançar o ATS. Não, os movimentos são inspirados nessa dança. A gente pode dizer que é uma fusão, porque a gente usa braços muito, muito mesmo parecidos. A gente usa movimentos de quadril que têm essa origem e raízes da dança do ventre, danças do norte da África ou do Oriente Médio. A gente tem desenhos de braço, de tronco, muito usados na dança indiana. Mas veja bem, a gente não... O ATS, ele não é uma nova dança étnica. Não é isso. É por isso que Carolina Neric usa a palavra American, para a gente entender que o ATS é um estilo que foi criado por uma norte-americana. Ele foi criado na década de 80, 90, então não é um estilo tradicional, um estilo que represente a cultura. Vocês entendem? Ele é um estilo que representa esse grupo de mulheres que se identificam com a proposta do estilo e que desejam dançar o que ele oferece, além das movimentações. Eu já vou trazer o que é esse além das movimentações. Seus movimentos, né? Da parte estética de movimento, de figurino, de joias, de peças, de enfeites. E essas pessoas que amam dançar, que se identificam com isso e querem viver essa experiência dessa dança, a gente se reconhece enquanto tribo. Claro que a palavra tribo, ela vem sim inspirada nas culturas que se organizam, barra, organizavam em tribos e que inspiram no estilo. Seja na inspiração de organização, de respeito, de união, de inclusão que essas tribos têm entre si. Então, quando a Carolina usa a palavra tribal no nome do estilo, ela quer justamente trazer esse espírito da coisa. Um grupo, vou falar mulheres, daqui a pouquinho eu talvez volte nesse assunto. Um grupo de mulheres dançando, celebrando juntas. Celebrando o quê? O que quer que vocês queiram e que vocês precisem. Não importa. Às vezes você quer celebrar a sua coragem. Às vezes você quer celebrar a sua atitude de ir atrás da sua vida, da sua própria escolha, de mudar, movimentar esse marasmo que está no seu corpo, sua vida. Você precisando dar movimento, você precisando mexer um pouco o seu braço, seu quadril, entrar numa postura bonita, crescer, alongar a sua silhueta, parar de olhar para baixo, olhar para cima, olhar para frente, não importa qual é o motivo da sua celebração. O que importa é você se sentir bem recebida nesse grupo de mulheres dançando o APS. Por isso que a gente se reconhece como tribo, sim. Ok? Tá. Agora vamos falar sobre isso do grupo. Já falei um pouco dos movimentos, da inspiração desses movimentos. Cíntia, mas mostra aí uns movimentos. Amores, esse vídeo aqui é bate-papo, é como se a gente estivesse no shopping. Se eu estivesse no shopping, eu não ia levantar e dançar. Ok? Eu muito provavelmente ia pegar meu celular e ia falar, olha esse vídeo aqui, deixa eu te mostrar esse aqui. Sei lá, ir lá no Instagram, ir no YouTube, no Facebook, não sei, ia mostrar para você. Falar, olha esse. Ah, então esse aqui, é o movimento de repertório rápido. Então o que você vai fazer? Você vai se inscrever no meu canal, vai deixar seus likes e tudo, vai comentar tudo isso aí para que o nosso chefe, o algoritmo, ele mesmo, ele sozinho, te entregue todas essas informações, inclusive os vídeos de movimentação, tá bom? Para que você possa ir conhecer o estilo, sentindo esse convite, sentindo ele no seu corpo. E isso, para mim, é muito importante, porque você, quando você escolhe por entrar na jornada de aprender a dançar o estilo, é muito mais gostoso, muito mais fácil, você já está mais convencida, mais inspirada para começar a dançar, onde eu estava, mesmo diretor, não tem diretor, sempre falo para vocês, sou eu e vocês aí, eu estava falando, ah, tá, eu estava falando do, falei dos movimentos, de toda essa inspiração de movimentação do estilo, agora eu vou falar para vocês que história é essa de dançar em grupo, tá? Como é que funciona isso? Vou depender de um grupo para dançar? Vai, obviamente, você vai precisar de pessoas para dançar, já que a gente está falando em grupo, tá? Mas, o estilo tem um detalhe importante? Eu sei se é só importante, eu acho que é o principal do estilo, na verdade, que não dá para mentir, não dá para omitir, não dá para evitar, porque essa é a essência do estilo, tá bom? É a técnica dele mesmo. A gente vai usar todos esses movimentos lindos, e eles são lindos, mesmo porque, né, essas culturas todas, elas têm uma presença nas suas danças individualmente, ela tem uma, uma, o encantamento, elas têm uma sensação de magia, de conexão, tão forte, que é óbvio que os movimentos são lindos. como é que a gente vai usar esses movimentos, né? Quando é que vocês vão usar? O ATS, esse gostinho de viver em tribo, a partir da dança, vai acontecer magicamente, mentira, metodologicamente, ou seja, tem um método para a gente dançar juntas improvisando em grupo. Eu gostei de falar, eu gostei não, eu gosto de falar devagar, improvisando em grupo, porque eu quero que vocês saibam que é isso mesmo, a gente vai colocar uma música e vai dançar improvisando, a gente não é dependente de coreografia, a gente não precisa preparar uma coreografia antes do momento que a gente vai dançar, muito pelo contrário, a gente vai dançar, a gente vai criar a nossa dança no momento em que a gente dança, mas, não é uma bagunça, tá? O ATS, ele é um estilo que preza pelo improviso em grupo sincronizado, para que aconteça, vocês entendem quando eu falo sincronizado, todo mundo igual, resumindo, todo mundo para o mesmo lado, todo mundo fazendo o mesmo giro, e quando eu falo improviso, a dança nasce ali, naquele momento em que a gente dança, faz sentido até aí para vocês? Se isso fica a dúvida, vocês precisam falar comigo, bota, põe para fora, escreve aí, eu vou tentar entender a tua dúvida, tá? porque parece complexo, até é um pouco, mas tem tudo para ser simplificado quando a gente se abre e se entrega para essa proposta do estilo, que vai acontecer da seguinte maneira, para que todo mundo possa dançar uma dança que surge no momento em que se dança, do mesmo lado, com o mesmo giro, o mesmo quadril, o mesmo deslocamento, a gente precisa organizar minimamente essa história, tá? E essa organização vai ser com dois papéis dentro desse grupo, dentro dessa tribo, o papel é a líder e o outro, esquece o papel, volta, já tinha mudado essa palavra, não estou mais usando a palavra papel, eu estou usando a palavra função, a gente tem duas funções dentro, as dançarinas, tá? dentro desse grupo, a primeira função, uma das funções é ser a líder e a outra função é ser a seguidora, sim, a função líder é a pessoa que puxa a dança no improviso, é ela que vai coordenar aquele improviso naquele momento em que ela está liderando e ela está à frente do grupo, tudo bem? A função seguidora é a pessoa que vai seguir, muito bom! É meio óbvio, mas é super importante a gente saber disso, porque sim, a tua jornada de dançarina do OTS vai envolver você trabalhar a sua mulher líder, então é óbvio que a gente vai se conectar com esse processo todo, eu vou te orientar e você vai viver a construção dessa liderança a partir da dança e é claro que isso reflete em várias áreas da sua vida, reflete em várias emoções naquele momento da liderança e transforma muitas emoções, quando a gente transforma muitas emoções porque você se sente desafiada, isso reflete diretamente em você, tá? Mas é o próximo item, não é pra eu falar disso agora, agora eu preciso falar do improviso em grupo, tá? E você como seguidora parece uma função passiva, mas não é, é muito pelo contrário, você precisa estar muito conectada com essa líder, você precisa prestar atenção no que a líder tá fazendo e precisa deixar ser conduzida pela liderança dela. Amores, isso no presencial acontece da seguinte forma, essa líder ela está um pouquinho à frente do grupo, tá? Tem todo um desenho, tem toda uma geometria aí, entendeu? Não é assim não, não é um negócio que a gente já fica ali na frente e a gente fica aqui atrás, não é assim não, tem toda uma técnica, claro. A líder que vai ficar um pouquinho à frente, ela vai estar em destaque, ela vai criar, vai improvisar, as de trás são as seguidoras, vão seguir essa líder e em determinado momento ela vai se retirar desse local onde acontece a função dela e outra pessoa vai assumir esse lugar. Cíntia, mas eu não tenho até essa aqui na minha casa, como você falou, é um estilo muito novo, é um estilo que aqui na minha cidade não tem, como é que eu vou fazer? Você vai continuar me acompanhando, vai fazer meus cursos online e a gente vai dançar online mesmo porque também tem uma forma de você trabalhar as duas funções, claro que tem adaptações, tá? E faremos os nossos encontrinhos presenciais em algum momento da nossa jornada juntas, né? Então fica tranquila, tá? Isso é o de menos, você só precisa começar a se abrir para a dança porque sim, é um estilo que movimenta mexe bastante com o corpo, tá? Ah, eu preciso fazer atividade física, é isso aí, o ATS é perfeito para atividade física, para movimentar, trabalhar braço, abdômen, quadril, perna, tronco, é isso, tá bom? Gatas, então tá, então sobre o que é o ATS, eu sei que eu falei um pouquinho rápido, tentei trazer vários aspectos do estilo para vocês poderem ir melhorando esse imaginário, eu vou trazer agora apenas uma coisa, só bem rapidamente sobre o que não é o ATS, tá? O ATS, ele não é, ou esse estilo tribal de dança, ele não é, não é, é, danças que usem a cultura tribal do nosso país, no caso, o Brasil, tá? A gente não, é importante a gente falar disso, porque nós temos populações que vivem em tribos aqui, que possam continuar vivendo, né? A gente sabe aí que a gente vive um momento moderno muito delicado em relação a essas populações e elas sofrem muito, né? Então, ao mesmo tempo que o ATS não é essa dança, ele não vai remeter aos indígenas, brasileiros, é, a gente, é importante a gente lembrar que eles existem e que eles estão também tentando sobreviver aqui. Quando a gente fala da palavra tribal, a gente quer trazer a, a organização, não organização só, mas a convivência, a cumplicidade, a força, a união que existe, que a gente sabe que existe nessas populações, pela identidade, né? Pelo propósito deles, pela, pela sabedoria que eles possuem e estão aí bravamente tentando dar continuidade ao seu modo de vida, tá? Então, o ATS, ele não vai usar dessas culturas nesse momento aqui no Brasil, a gente não tem movimentações indígenas, a gente não tem movimentações ou músicas, as músicas a gente até poderia ir atrás disso, tá? até pra uma questão de valorização, de, de, de visibilidade, de conexão entre as, entre as danças, mas a gente não tem nesse momento. O tribal, a dança tribal no mundo barra Brasil, ela vem justamente desse eixo Oriente Médio, Norte da África, danças espanholas e danças indianas, tá? É uma dança bastante, não é muito antiga, ela deve ter, sei lá, uns 50 anos, não, talvez uns, é, uns 50, 60 anos, tá? Nasceu nos Estados Unidos principalmente, antes mesmo do próprio ATS, tá bom? Mas, claro que estamos aqui pra reconhecer e pra lembrar, pra dar, como eu sempre falo, como eu falei agora, pra dar visibilidade e reconhecimento às populações tribais que o nosso país não acolhe, não é acolhe não, que elas são originárias, né? Mas que o nosso país convive e vive tentando, aí, estamos tentando dar espaço, voz, visibilidade, tá? então isso não é o tribal, tudo bem? Ou o ATS, né? Tribal estilo ATS. Um pequeno parênteses, tribal estilo ATS, quando eu falo tribal estilo ATS é porque existe um outro estilo de tribal que é o tribal fusion, que não é o ATS, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando as diferenças principais e se tiver mais alguma dúvida, vocês podem falar comigo, tá? Bom, agora eu tenho duas perguntas que vão ser um pouquinho mais rápidas, eu juro que esse vídeo também já deve ficar grande, que é por que e quem dançar o tribal ATS e a segunda é como dançar? Eu sei que eu falei que eu tinha duas perguntas e no fim são três, que é o por que, quem e como, né? Ai, Cíntia, ó, por que dançar o ATS? Se você é mulher e tá buscando, é aquilo que eu falei pra vocês, buscando esse contato com essa, esse retorno do teu olhar ao seu corpo ou você já ama e continua movimentando o seu corpo, você gosta dessas culturas, você gosta de se desafiar porque o improviso é um baita muito desafio, você quer que a sua a sua vida tenha uma movimentação que vá que vá te fazer ser mais realizadora, mais autônoma, mais conquistadora, meu amor, o ATS é pra você, tá? O ATS é pra aquela mulher, agora responda aí, tanto o porquê quanto o quem, pra aquela mulher, mulher, Cíntia, não pode homem? Pode, pode sim, é que o meu trabalho ele é muito voltado pra mulheres, é o meu público principal, tá? Quando eu começar a receber homens no estilo, aí eu, eu volto a falar sobre isso, tá bom? Mas, o ATS é pra aquela mulher que tem abertura e disposição de se reinventar, de trabalhar a sua inteligência emocional por conta do improviso, por conta da liderança, porque ela vai ser desafiada, a memória dela vai deixar ela na mão, ao mesmo tempo que ela está sendo melhorada, vai tirar ela de uma zona de conforto, porque ela fica lá atrás seguindo, daqui a pouco é ela que tem que ser seguida, tá? Então, o ATS é pra esse tipo de mulher, que tá afim de dar uma revolucionada aí na sua forma de pensar sobre si mesma, sobre o que está à sua volta, sobre aquelas pessoas que, sobre as visões que ela vem recebendo sobre ela mesma, tá? É pra esse tipo de mulher, pra quem tá afim, pra quem tá disposta a levantar e dançar, tá? É um estilo que a gente fala muito sobre a transformação pessoal, mas é um estilo que é 5, 6, 7, 8, é isso que eu brinco, a gente vai falar sobre isso dançando, movimentando, improvisando. combinadas, meus amores. É, baby. Cintia, e como que dança o estilo? Amores, tem várias respostas pra esse como, né? Um deles é fazendo aula, obviamente, o outro é as questões mais técnicas, né, do estilo e acho que é isso. Não sei, me veio várias, daqui a pouco agora só falei duas. mas assim, como dançar no estilo? Tá? Tem a questão do improviso na sua cidade, né? Tem várias opções, na verdade. Vamos resumir isso a comece fazendo aula. Eu tô entendendo que você tá, chegou aqui nesse vídeo, você já tá aberta a aprender um pouco mais sobre o seu corpo, dançando, especialmente o ATS, tá? É isso que eu tô entendendo, por isso que eu tô falando, comece fazendo aula. Quando eu falo isso, o que eu quero que vocês entendam é que vocês conseguem ter muito mais do que a gente tem por aqui nas redes sociais. Nas redes sociais, você vai dançar o estilo na prática, claro que vai, porque eu tenho muita aula prática, meus vídeos de aula prática, eles são claros, eles chamam aula prática, mas vocês vão estar longe, vocês estarão bem longe do que de fato o estilo pode fazer por vocês na prática, tá? Eu quero que vocês entendam que se vocês não tomarem a atitude de dançar na prática, vocês não vão entender toda essa transformação que a mulher que já está vivendo, já está dançando estilo, ela recebe, ela tem, ela fez na vida dela, tá? Então, não é um, não é só uma coisa do tipo, ah, ela só quer que eu faça aula, que eu compre os cursos dela, eu quero muito que você compre todos os meus cursos, eu quero mesmo, porque eu quero que você também receba esse próximo degrau, eu quero que você também suba esse próximo degrau, que é essa superficialidade aqui, bagunçada dentro das redes sociais, aí sim, tia, você então entrega tudo bagunçado, é isso pra gente? Não é isso, eu não entrego nada bagunçado, o que é bagunçado é essa zona do algoritmo, tá? Mesmo que eu fizesse um curso inteiro aqui na rede social, você não receberia ele da forma que é o método, né? Da maneira como é ensinado enquanto um curso, né? Uma metodologia que é a que eu uso, tá bom? Que é a minha metodologia, tá? Isso não é proposital, isso não é errado, não é ruim, não é maldade, não é nada disso, é só uma questão da gente saber diferenciar o que é um curso de dança e o que que é esses milhões de conteúdos gratuitos, tá? É importante vocês deixarem isso claro pro cérebro de vocês e pra vocês mesmas, ok? Meus amores, e eu também, né? Trazer com mais clareza isso aqui pra vocês, tá? Gatas, eu acho que eu respondi todas as perguntas, mas eu sei que às vezes vem aí umas dúvidas e curiosidades, eu gosto muito de conversar com vocês, acho que o pessoal aqui das minhas redes sociais de vídeos longos é um pouquinho mais tímido assim, fala pouco, mas eu vou gostar muito de receber dúvida, curiosidade, compartilhamento, comentários que sejam aí de vocês, tá bom? Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, aqui nas minhas redes sociais pra vocês poderem receber todos esses conteúdos, deixem o like de vocês, vem pra essa tribo também, crescer e conhecer outras mulheres pra que vocês possam sentir o poder de estar num grupo de mulheres celebrando a partida da dança. Um super beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem seguras e até a próxima aula. tchau, tchau, tchau.